Capítulo 25 Zelo e Arrependimento Prezados irmãos e irmãs, o Senhor mostrou-me em visão algumas coisas concernentes à igreja, em seu atual estado de mornidão, as quais lhes passo a relatar. A igreja me foi apresentada em visão. Disse o anjo à igreja, Jesus lhe diz, se zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3 verso 19 Esta obra, vi, deve ser empreendida com sinceridade. Há alguma coisa de que arrepender-se. O espírito mundano, o egoísmo e a cobiça têm estado a corroer a espiritualidade e a vida do povo de Deus. O perigo do povo de Deus durante alguns anos passados tem sido o amor ao mundo. Disso têm brotado os pecados do egoísmo e da cobiça. Quanto mais tiram deste mundo, tanto mais aí colocam suas afeições e ainda se esforçam por obter mais. Disse o anjo. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Muitos, porém, que professam crer que estamos dando as últimas notas de advertência ao mundo, estão lutando com todas as energias para se colocarem em posição em que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que eles entrarem no reino do céu. Esses tesouros terrestres são bênçãos quando devidamente empregados. Os que os possuem devem compreender que os mesmos lhes são emprestados por Deus e empregar alegremente seus recursos para o progresso de sua causa. Não perderão aqui seu galardão. Serão benignamente considerados pelos anjos de Deus, ao mesmo tempo que ajuntarão um tesouro no céu. Vi que Satanás observa o temperamento peculiar, egoísta, cobiçoso de alguns que professam a verdade e tentá-los-á, pondo-os no caminho da prosperidade, oferecendo-lhes as riquezas deste mundo. Ele sabe que se não vencerem seu temperamento natural, hão de tropeçar e cair pelo amor de mamão, pela adoração de seu ídolo. O objetivo de Satanás é muitas vezes conseguido. O forte amor do mundo vence, absorve o amor da verdade. Os reinos do mundo são-lhes oferecidos, e eles se apoderam ansiosamente de seus tesouros e pensam que estão sendo maravilhosamente prosperados. Satanás triunfa porque seu plano teve êxito. Abandonam o amor a Deus pelo amor ao mundo. Vi que os que são assim prosperados poderão impedir o desígnio de Satanás, caso vençam sua cobiça egoísta, mediante o pôr todas as suas posses no altar de Deus. E onde virem que são necessários meios para levar avante a obra da verdade e para ajudar a viúva, o órfão e o aflito, devem dar alegremente, entesourando assim no céu. Dêem ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Comprem ouro provado no fogo, para serem ricos. Vestidos brancos para que possam vestir-se, e colírio para que possam ver. Façam algum esforço. Esses preciosos tesouros não cairão sobre nós sem esforço de nossa parte. Cumprem-nos comprar, ser zelosos e arrepender-nos de nosso estado de mornidão. É preciso estarmos despertos para ver nossos erros, esquadrinhar nossos pecados e arrepender-nos zelosamente deles. Vi que os irmãos que possuem bens têm uma obra a fazer para se desligarem desses tesouros terrestres e vencerem seu amor ao mundo. Muitos deles amam este mundo, amam seu tesouro, mas não estão dispostos a reconhecer isto. Cumprem-lhes ser zelosos e arrependerem de sua cobiça egoísta, a fim de que o amor à verdade absorva tudo o mais. Vi que muitos dos que têm riquezas deixarão de comprar ouro, vestidos brancos e colírio. Seu zelo não possui intensidade e ardor proporcionais ao valor do objeto que buscam obter. Vi esses homens enquanto se esforçavam pelos bens terrestres. Que zelo manifestavam! Que diligência! Que energia! Para obter um tesouro terreno que em breve passará! Que frios cálculos faziam eles! Planejam e labutam desde cedo até a tarde e sacrificam a comodidade e o conforto pelo tesouro terrestre. Um zelo correspondente de sua parte, para alcançar o ouro, as vestes brancas e o colírio, levá-los à posse desses desejáveis tesouros e à vida, vida eterna, no reino de Deus. Vi que se alguém necessita de colírio, são os que possuem bens deste mundo. Muitos deles estão cegos para a própria condição, cegos para o seu firme apego a este mundo. Oh, que eles possam ver! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20 Ví que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração, que não a podem abrir. Alguns têm dificuldades a remover entre eles e os irmãos. Outros têm mau temperamento, ambição egoísta para afastar, antes de poderem abrir a porta. Outros rolaram mundo para a porta do coração, e isso também a impede de ser aberta. Todo esse entulho deve ser removido, e então poderão abrir a porta e dar aí as boas-vindas ao Salvador. Oh, quão preciosa é esta promessa, ao ser-me mostrada em visão. Entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20 Oh, o amor, o assombroso amor de Deus! Depois de toda a nossa mornidão e pecado, ele diz Volte para mim, e eu voltarei para você, e sararei todas as suas apostasias. Isto me foi repetido pelo anjo várias vezes. Volte para mim, e eu voltarei para você, e sararei todas as suas apostasias. Alguns, vi eu, voltariam de boa vontade. Outros, não permitirão que essa mensagem à igreja de Laodicea tenha peso para com eles. Hão de deslizar caminho adiante, da mesma maneira porque antes o faziam, e serão vomitados da boca do Senhor. Unicamente os que se arrependem zelosamente, hão de alcançar o favor de Deus. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21 Podemos vencer, sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a podermos vencer todo o mau temperamento, todo o pecado, toda a tentação, e por fim, sentar-nos com ele. Temos o privilégio de ter fé e salvação. O poder de Deus não diminuiu. Seu poder, vi, seria concedido agora tão abundantemente como outrora. É a igreja de Deus que tem perdido a fé para reivindicar, a energia para lutar como fez Jacó, clamando, Não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, verso 26 A fé que persevera está a perecer. Ela deve ser reavivada no coração do povo de Deus. Precisamos suplicar sua bênção. A fé, fé viva, leva sempre para cima, para Deus e a glória, a incredulidade para baixo, para as trevas e a morte. Vi que a mente de alguns na igreja não tem andado no devido rumo. Tem havido alguns temperamentos peculiares que desenvolvem ideias próprias pelas quais julgam os irmãos. E se alguém não estava exatamente em harmonia com eles, havia imediatamente perturbação no acampamento. Alguns têm coado um mosquito e engolido um camelo. Essas ideias têm sido nutridas e com elas alguns têm condescendido por longo tempo. Apegam-se a qualquer palha, por assim dizer, e quando não há dificuldades reais na igreja, fabricam-se provações. A mente da igreja e os servos do Senhor são desviados de Deus, da verdade e do céu, para se fixarem nas trevas. Satanás se deleita em que estas coisas prossigam. Isto é uma festa para ele. Não são, porém, essas tribulações que iam de purificar a igreja e, no fim, aumentar a resistência do povo de Deus. Vi que alguns estão definhando espiritualmente. Tem vivido por algum tempo a observar se seus irmãos andam retamente, espreitando toda a falta, para então os meter em dificuldades. E enquanto fazem isto, a mente não está em Deus, nem no céu ou na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja, nos outros. Seu coração é negligenciado. Raramente essas pessoas veem ou sentem as próprias faltas, pois têm tido bastante que fazerem vigiar as faltas dos demais, sem sequer olhar para si mesmos ou examinar o próprio coração. O vestido, o chapéu ou o avental lhes prendem a atenção. Precisam falar a este e aquele, e isto basta para os ocupar por semanas. Vi que toda a religião de alguns pobres corações consiste em observar as roupas e os atos dos outros e em os criticar. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Disse o anjo, é uma obra individual o ser íntegro para com Deus. A obra é entre Deus e nós mesmos. Mas quando as pessoas têm tanto cuidado com as faltas dos outros, não cuidam de si mesmas. Essas pessoas imaginativas, críticas, muitas vezes se curariam desse hábito, se se dirigissem diretamente à pessoa que pensam estar errada. Isso seria tão desagradável que abandonariam suas ideias, de preferência a ir ter com elas. Mas é mais fácil deixar a língua trabalhar livremente acerca deste e daquele quando o acusado não está presente. Pensam alguns que não é direito procurar observar a ordem no culto de Deus. Vi, porém, que não é perigoso observar a ordem na igreja do Senhor. Tenho visto que a confusão lhe desagrada e que deve haver ordem no orar e também no cantar. Não devemos chegar à casa de Deus para orar por nossa família, a menos que um profundo sentimento a isto nos induza, enquanto o Espírito de Deus a está convencendo. Em geral, o lugar apropriado para orar por nossa família é o altar da família. Quando os objetos de nossas orações se acham distantes, o aposento particular é o lugar apropriado para estar com Deus em favor deles. Quando, na casa de Deus, devemos orar por uma bênção presente e esperar que Ele nos ouça e atenda às petições. Essas reuniões serão vivas e interessantes. Vi que todos devem cantar com o Espírito e também com o entendimento. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. O certo lhe é sempre mais aprazível que o errado. E quanto mais perto puder chegar o povo de Deus do canto correto, harmonioso, tanto mais será Ele glorificado, a igreja beneficiada e os incrédulos impressionados favoravelmente. Foi-me mostrada a ordem, a perfeita ordem do céu e senti-me arrebatada ao escutar a música perfeita que ali há. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e dissonante. Vi grupos de anjos que se acham dispostos em quadrado, tendo cada um uma harpa de ouro. Na extremidade inferior dela havia um dispositivo para vibrar, fixar a harpa ou mudar os tons. Seus dedos não corriam pelas cordas descuidadosamente, mas faziam vibrar diferentes cordas para produzir diferentes acordes. Há um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a harpa, a fim de dar o tom. Depois todos se ajuntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível. É melodia celestial, divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus irradiando glória indizível. E aí a fim de dar o tom. O que é isso?